Para dar continuidade aqui, eu vou abordar agora o tratamento conservador nesses tumores do trato urinário superior. Então, as principais indicações e algumas limitações. Então, como já foi dito e apresentado brilhantemente anterior aqui, eu vou apenas acrescentar algumas informações e focar alguns pontos que eu acredito ser importantes porque, apesar de raro, eventualmente, a gente se depara com alguma situação em algum paciente. Como esse ano aqui no serviço, nós já tivemos dois casos, inclusive um paciente que a gente iria apresentar, mas em virtude do tempo a gente não vai fazer, foi um caso extremamente raro, onde a gente encontrou um paciente com lesão multifocal e nos dois ureteres, sendo que uma lesão ureteral esquerda já causava hidronefrose, ele já não tinha parênquima e, ao outro lado, já estava começando com a hidronefrose e já tinha evoluído para uma insuficiência renal, onde a gente conseguiu abordar de forma conservador e preservar essa unidade renal. Então, assim, toda vez que a gente entra para fazer alguma pesquisa, eu gosto muito disso aqui, só para a gente ter uma ideia do que vem acontecendo ao longo dos anos quando a gente lida com alguma determinada doença. Então, diferente do câncer de próstata, quando a gente fala de linfodonectomia, a gente vê que os artigos publicados, hoje em dia, têm focado muito a pesquisa clínica em câncer de próstata e a gente vê que o perfil, quando trata-se de tumor de urotélio alto, ele acaba envolvendo principalmente a abordagem cirúrgica. Existe uma associação muito grande aqui entre os trabalhos publicados totalmente voltado principalmente para a cirurgia e a gente vê que a quantidade de trabalhos publicados não é muito grande. Então, a partir, principalmente aqui de 2000, 2010, que a gente vem vendo um aumento na produção desses artigos e trazendo mais informações para embasar o nosso dia a dia. Então, eu vou ser bem objetivo. O que a gente tem de guideline e recomendação? Guideline europeu é o que eu acredito que tenha informações mais precisas e mais embasadas e a gente acaba se baseando muito nesse guideline que foi atualizado agora ano passado. Então, como já foi dito aqui pelo Lucélio, eu não vou repetir, mas é importante a gente atentar que aqueles pacientes que têm histórico familiar, a gente deve iniciar uma investigação. Principalmente, a partir de 60 anos, a recomendação que se faça isso. E aqueles pacientes que têm um parentesco de primeiro grau, a gente deve iniciar um rastreamento nesses pacientes a partir de 50 anos de idade, de uma forma geral. Então, só para relembrar o estadiamento, quando a gente fala de TNM, todos vocês sabem disso. Então, quando a gente fala de cirurgia conservadora, a gente deve focar principalmente naqueles pacientes T1, no máximo T2. Mas o que a literatura nos dá o respaldo para fazer o tratamento conservador, principalmente para o paciente T1. Então, a gente vê que o estadiamento linfonodal tem algumas críticas com relação a isso, mas não é o objetivo principal. Então, cirurgia conservadora. O que a gente precisa ter em mente quando a gente está pensando em fazer uma cirurgia conservadora? Ou seja, esse paciente precisa ser estratificado e precisa se encaixar, pelo menos, no que a gente tem de evidência até o momento. Ele precisa ser um tumor de baixo risco. Ele tem que ter aqueles pacientes, geralmente, com alta morbidade, por uma nefroectorectoneira de barba aberta. É um paciente candidato à cirurgia conservadora. Como o próprio Lucilio diz, e eu vou enfatizar isso, a cirurgia laparoscópica ou laparoscopia com robô assistido não é recomendado para cirurgias parciais, porque existem alguns trabalhos, e é o que a gente tem de evidência até o momento, que aumenta os riscos de disseminação para a cavidade peritonial, até mesmo pela manipulação de pinça e de trocata. Então, a gente não recomenda fazer cirurgia parcial por laparoscopia. Pelo menos, a gente ainda não tem nenhuma evidência contradizendo isso, mas sim evidência falando que não é para ser feito. Aqueles pacientes com insuficiência renal e riúnica, a gente deve pensar nessa cirurgia. De forma eletiva, quando eles não se encaixam aqui, a gente deve e pode pensar em cirurgia conservadora para aqueles tumores de baixo grau e de baixo estadiamento, TA ou 1T1. O nível de evidência também é baixo. Então, como o professor Fortes falou, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, recomenda-se iniciar um procedimento conservador, caso seja necessário, por via endoscópica, apesar do grau de recomendação ser um grau de recomendação C, mas é o que a gente tem de evidência. E se, porventura, a gente não for resolutivo o suficiente e não conseguir fazer o tratamento mais adequado para esse nosso paciente, eu acredito que a gente começa, então, a pensar na possibilidade de uma cirurgia para esse paciente. Então, a gente deve ser candidato àqueles pacientes com lesão única, lesões pequenas, de baixo grau, e a gente ainda não tem uma evidência adequada para isso. E a evidência também se traduz aqui, na linfadenectomia estendida ou padrão. Então, existem alguns trabalhos explicados que têm informações retrospectivas que sugerem, mas assim, como a gente ainda não tem, você não fazer linfadenectomia, você não está errado. Mas como nós estamos ali fazendo o procedimento, o que a gente acaba vendo no dia a dia é fazer uma linfadenectomia regional é o mínimo que a gente pode fazer. Se você palpar algum linfonodo maior, principalmente linfonodos maiores que 3, 5 milímetros, é aconselhado que você siga e faça uma linfadenectomia caudal, cranial, mas assim, no sentido da gente... E tem alguns templates, como já foi mostrado também, mas a gente ainda não tem evidência para isso. Então, eu gosto muito desses nomogramas, porque os nomogramas, eles acabam nos ajudando a entender o que está acontecendo com o paciente e transformam esses dados subjetivos em dados objetivos, numéricos. Isso me ajuda a raciocinar, até mesmo na hora de decidir saber qual caminho eu vou seguir para esse paciente. Existem aqui, pelo menos até o momento, 14 trabalhos falando sobre esses nomogramas. Infelizmente, aqui eu acho que não vai rodar. É um videozinho. Se a gente jogar na internet, a gente sempre acha trabalhinhos sobre isso, páginas focadas para isso. Existe até uma página só de nomogramas. Então, ali a gente coloca e estratifica melhor o nosso paciente. Então, eu considero muito importante a gente se certificar que tem lesão única, porque às vezes a gente acredita que tem uma lesão lá, a gente está programando fazer uma parcial, quando vê, desculpa, quando vê, tem uma lesão menor no ureter distal que passou despercebido e a gente deixa a doença. Então, é mandatório você fazer uma investigação adequada com uma urotomografia ou uma ressonância, se for o caso, e já que ele vai em procedimento cirúrgico, eu acho que é muito importante a gente fazer uma panendoscopia. Faz uma uretroscopia, uma cistoscopia, sobe com o uretero reno semirrígido, vê o uretero, mais em cima, pega o flexível e faz. Então, hoje em dia, é muito fácil a gente fazer isso. As margens cirúrgicas devem ser adequadas, porque se você não tiver uma margem cirúrgica adequada, você vai estar deixando lesão e o prognóstico pode mudar. E uma coisa muito importante, quem for se arriscar a fazer essa cirurgia de ressecção tem que conhecer cirurgia reconstrutora e técnicas variadas. Porque não é incomum a gente entrar, acha que vai fazer uma ureterectomia e depois fazer uma anastomose terminal e depois não consegue curto. O uretero não chega. Eu já vi muita gente desesperada, sabe, o que eu faço? Então, você tem que conhecer técnicas reconstrutoras. E a gente tem várias alternativas para isso. Então, não entrem se você não tem experiência ou chamem um colega que tem experiência para entrar com vocês. A cirurgia laparoscópica, como eu falei aqui, não é para ser realizada, porque nós temos inúmeros trabalhos mostrando que o grau de disseminação é muito grande. E a gente não tem evidência o suficiente para falar o contrário. Então, até que prove o contrário, o que a gente tem de evidência é o que a gente deve respeitar, para a gente não correr riscos e acontecer problemas mais sérios. Então, aqui é um exemplo, né, só vou citar três trabalhos rápidos do que a gente, às vezes, encara. A gente entra para fazer uma ureterectomia parcial e, de repente, a gente vê que é uma lesão maior e tem que fazer uma ureterectomia total. E aí, o que fazer? Essa aqui é uma experiência de um grupo que faz, às vezes, é necessário você fazer ureterectomia e fazer até mesmo um autotransplante. Então, você tem que estar preparado. Se você não sabe fazer isso aqui e não tem estrutura e condição, não entra, porque, provavelmente, você vai fazer uma coisa que vai prejudicar o seu paciente. Então, você tem que estar preparado. Assim, são trabalhos que a gente pode ver com casuísticas muito pequenas, mas a gente tem que ver o que a gente pode fazer nesse momento. Agora, o que a gente fala de follow-up, de uma forma geral, existem alguns trabalhos, já falando isso, são séries de casos, estudos retrospectivos, mas, assim, não existem ensaios clínicos randomizados. E o que a gente tem de evidência é, infelizmente, isso. A gente acredita que vai melhorar, principalmente trabalhos vindo da China, porque lá tem uma incidência, uma prevalência muito alta. E eles estão produzindo muito com relação a essa doença especificamente. Então, aqui é o perfil populacional desse trabalho. E aqui eles fizeram uma coletânea de vários autores, mostrando o que vem acontecendo, follow-up e tal, sobrevida ao longo de tudo, quando nós fazemos um tratamento segmentar. Então, a sobrevida, de acordo com esses trabalhos, pode variar de 40%, 50% ou até taxas de 90 segundos, esse autor, 100%. Mas, assim, de uma forma geral, o que a gente acaba vendo é que a probabilidade de sobrevida, de recorrência, ela vem caindo vertiginosamente e, de acordo com o estadiamento desse paciente, a gente vê as curvas. e a gente vê que existe uma pequena diferença, mas todos os trabalhos não conseguem enxergar uma diferença estatisticamente significativa. As curvas mostram, mas a casuística ainda é muito pequena e a gente vê pelo próprio gráfico, pela própria curva. E aqui a gente vê, então, a progressão livre de doença. Uma coisa que está clara é que aqueles estadiamentos menores, ou seja, a gente tem uma probabilidade de progressão de doença e sobrevida livre de doença bem menor. Esse outro trabalho aqui mostra também algo parecido, mas principalmente focando na sobrevida de recorrência, comparando as duas técnicas, a nefrorecterectomia e a orecterectomia parcial. Então, esses trabalhos mostraram que as sobrevidas são semelhantes quando compararam os dois grupos. Esse trabalho tem uma série de críticas, retrospectivo, mas é o que a gente tem de informação. Ou seja, isso aqui nos dá o respaldo para que, se o nosso paciente se encaixa naquele perfil que já foi apontado, nós podemos optar por fazer uma nefrectomia parcial. Mas, sem sombra de dúvida, a conduta padrão ouro estándar é uma nefrorecterectomia com cuff de bexiga, como já foi feito aqui, já foi falado aqui. Então, quanto à localização da doença, a gente vê que, quando a gente fala de ureter médio, esse trabalho mostrou uma curva pior para aquelas lesões de ureter médio com relação à sobrevida e uma curva melhor para aqueles ureteres proximais e distais. Mas, de uma forma geral, não foi estatisticamente significativo porque o N foi pequeno e tinha uma série de limitações. Aqui, então, comparando o tratamento endorológico com a parcial e com a nefrectomia e a nefrorecterectomia, mostrando que há uma tendência a resultados piores endoscópicos, mas também não se confirmou com a relevância estatística. E aqui a gente vê outras informações neste sentido. E, no final, a grosso modo, a sobrevida câncer específico é similar nas três técnicas. Ou seja, isso aqui me faz pensar que a gente não conhece nada sobre essa doença e que a gente precisa estudar muito ainda. Porque, se a gente vê alternativas parciais e tal que têm essa sobrevida, então a gente precisa conhecer um pouquinho mais. Então, a evidência científica até o momento que eu vejo ainda é pequena. Com relação à função renal, então, como a gente está preservando o parênquima, a gente acredita, o racional é que a gente realmente possa ter uma melhora da função renal e tudo mais. Então, parece ser um trabalho óbvio, mas ele nos dá essa informação, nos dá esse respaldo. Então, isso aqui sintetiza muito bem aqueles pacientes que foram submetidos à nefrolecterectomia e aqueles que tinham uma taxa de filtração inferior a 60 e, após o operatório, esses pacientes aumentaram. Ou seja, eles saíram desse grupo que tinha uma taxa de filtração acima de 60 para cá. E aqueles que tiveram preservação, eles se mantiveram praticamente no mesmo padrão e não houve essa alteração. E eles confirmam isso aqui estatisticamente. Ou seja, se o objetivo realmente principal é fazer a preservação de nefro para a gente preservar a função renal, a gente tem alguma evidência. Então, é só a gente lembrar que para cirurgias conservadoras, a gente precisa respeitar esses limites e ter uma noção de cirurgia reconstrutora. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, gente. Obrigado.